Herculano Lopes Diniz tinha 79 anos. Neste vídeo ele aparece deitado em uma cama hospitalar no fundo da sala de isolamento, respondendo algumas perguntas feitas pela filha. O senhor está com dor? Está conseguindo respirar? A gravação foi feita aproximadamente 7 horas antes da morte do paciente. A família afirma que Herculano foi levado de ambulância para a unidade de pronto atendimento de Assis, no centro-oeste paulista, por volta das 6h30 da tarde do dia 13 de março. O paciente, que ainda se recuperava de um AVC sofrido em janeiro, que o deixou com o lado direito do corpo paralisado, teve resultado positivo para dengue e negativo para covid-19. Mas como apresentava sintomas de doença respiratória, como febre e dificuldade para respirar, foi colocado na sala de isolamento à espera de uma vaga para internação. Um exame de tomografia também apontava comprometimento dos pulmões dele, segundo a filha. O protocolo era esperar a vaga numa clínica covid, não seria UTI porque não era um caso grave, era só um caso de clínica. Porém, o médico já tinha visto ali pelos exames que o coração dele estava um pouco fraco. Então, ele recomendou que se colocasse o oxigênio para poupar o coração e entraria com uma medicação na veia para fortalecer esse coração que já estava um pouco cansado diante de tudo que ele estava sofrendo naquele momento. Ainda segundo Daiane, Herculano chegou a ser colocado no oxigênio e tinha apresentado melhora no estado de saúde. Mas quando ela voltou para verificar como ele estava reagindo algumas horas depois e entrou na sala de isolamento, verificou que o pai não estava mais com o catéter de oxigênio no nariz. Ele já estava sem oxigênio, já estava sem medicação e ele estava fazendo um esforço tremendo para respirar. Daiane acredita que o pai tenha ficado várias horas sem oxigênio até ser levado novamente para a sala de emergência por volta das 13h30 da madrugada, com o agravamento do estado de saúde. A essa altura, já era tarde demais, segundo a família, que acusa a UPA de negligência. A gente deixa um familiar no UPA achando que ele está recebendo cuidados, né? Que ele está recebendo medicação, monitoramento, que tem um profissional acompanhando. Então a gente sai de lá tranquilo nesse sentido, né? Mesmo porque eu não poderia ficar lá em função do Covid, né? Eles não deixavam a gente ficar. Eu só entrei porque o guarda simplesmente viu o meu desespero e me permitiu entrar ver meu pai. E foi aí que eu vi toda essa omissão da equipe que estava trabalhando nessa noite. O atestado de óbito aponta como causas da morte, broncopneumonia e insuficiência respiratória a esclarecer, aguardando o resultado do exame para Covid-19. A família fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e vai abrir um inquérito policial para apurar a conduta dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento. O caso também será investigado pelo Ministério Público. Ao buscar explicações com a equipe da unidade de pronto atendimento, a filha do paciente foi informada que o pai dela poderia ter tirado o catéter do oxigênio por conta própria. Explicação que não convenceu a família. O meu pai poderia ter tirado o oxigênio? Poderia, é um idoso. Se estivesse incomodando, ia tirar. É um idoso. Vira uma criança de três anos. Mas em que momento eles poderiam ter percebido se eles entrassem, sei lá, de uma em uma hora para tirar os vitais não só do meu pai, mas dos 19 pacientes que estavam internados lá no isolamento aquele dia. Então tudo indica que não foi monitorado nesse tempo todo, né? Nada justifica o descaso, mas a gente sabe que também não podemos contra-argumentar com essa sobrecarga desumana sobre os profissionais. Nós ouvimos ontem a fala do médico de Lençóis Paulista, que chegou a chorar contando que os profissionais não estão mais querendo trabalhar porque eles sentem que é descabido. Estão perdendo vidas porque não conseguem atender a tantas que dependem deles. E isso tudo precisa ser considerado. Há as particularidades em relação à perda do seu reculano, claro. A polícia vai ouvir o plantonista-chefe, os enfermeiros que estão... Mas agora a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso.